Outra dica importante, tá? Isso eu aprendi aqui em Itu com o sol, é muito forte. Sol é maravilhoso pra secar roupa, mas roupa escura não pode, tá? Porque se você deixar dobrado no varal, a marca da cordinha do varal vai ficar lá e você vai lembrar na hora que você vestir. Roupa escura, seca a sombra. Calor é tudo de bom, mas sol não.